Primeiro lugar, eu quero saber se há alguém aqui que quer receber esse poder. A palavra de Deus diz que esse poder não está na nossa habilidade, nem intelectual, nem espiritual, mas no nome de Jesus. A ele foi dado e ele nos delegou, ele passou uma procuração. Você tem uma procuração no seu nome assinado Jesus? Mas você precisa dar a sua vida para Jesus, para que ele te dê essa procuração. Todos nós desejamos as bênçãos, todos nós desejamos, porque é isso que Deus quer, Deus não quer que nós vivamos com coisas ruins. Ele é pai e ele tem boas coisas para os seus filhos. Mas nós temos que entregar a nossa vida a ele. Você tem que dizer, Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Jesus, eu aceito o seu sacrifício por mim na cruz. Porque eu merecia aquela dor e aquela morte, mas o Senhor foi lá por mim, para que eu possa ter vida e vida em abundância. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para te dar vida abundante. Só que para que ele te dê, você tem que dar a vida para ele. Então eu quero saber aqui, a primeira oração que eu quero fazer, é se há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Para que ele possa te dar essa vida abundante, que ele veio dar para você. Tem alguém que não entregou a sua vida para Jesus ainda? Que quer fazer essa entrega? Levante a mão porque eu quero orar por você. Nesse sentido. Tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, que quer entregar agora. Eu vou orar com você. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, que eu quero orar com você. Tem alguém? Aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, tem alguém? Uma pessoa? Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Jesus um dia disse assim, Quando você me aceitar, confesse isso diante dos homens. Se vocês me confessarem a mim diante dos homens, eu os confessarei diante do meu pai que está no céu. Por isso que é importante você, diante de pessoas, dizer, eu aceito Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Tem mais alguém? Eu gostaria que esse senhor viesse aqui, esse jovem senhor. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Glória a Deus. Hoje você confessou. E a vida de Deus vai começar a operar em você. Amém? Qual é o seu nome? Mauro? Paulo? Seja bem-vindo, Paulo. A família de Deus. O reino de Jesus vai ser implantado hoje no seu coração. Amém? Eu vou orar, você vai repetir comigo. Vai ser uma oração de entrega. Tá bom? Fecha os seus olhos. Diz assim, Senhor Deus, eu entrego a minha vida para ti. Entra no meu coração. Faça no meu coração a tua morada. Limpa os meus pecados. Quebra todas as amarras. Todo o envolvimento com o maligno, com as trevas. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Renova a minha mente. Transforma o meu ser por completo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. É, glórias. Você sabia, Paulo, que tem festa nos céus hoje. A gente falou tanto de céu. Ah, o céu está alegre porque você entregou a sua vida para Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele vai te levar porque ele vai fazer mais uma oração por você. Tá bom?